A 14ª Sessão Operacional do 5º Batalhão da Polícia Militar divulgou as principais ocorrências registradas pelas guarnições de radiopatrulhamento e da Força Tática do Batalhão Belmont nas últimas 24 horas. Mediante a intensificação dos trabalhos, os policiais recapturaram na zona leste de Porto Velho três foragidos da Justiça. Com um deles, foi apreendida uma motocicleta roubada. Ainda durante o trabalho de patrulhamento, os militares prenderam dois rapazes, ambos de 18 anos, que traficavam drogas. Um foi identificado como Hecton Colares Souza, que portava mais de 50 gramas de cocaína. As prisões foram feitas no bairro Ulisses Guimarães e Cunhian. Foram apreendidos três adolescentes, um de 15 e dois de 17 anos. O trio comercializava drogas no bairro Lagoinha. Com eles foram encontradas 22 porções de maconha e dinheiro. Os foragidos recapturados foram levados novamente para o sistema prisional. A motocicleta será entregue ao proprietário. As drogas foram apreendidas juntamente com os adolescentes. De acordo com informações da polícia, Hecton, que é suspeito de tráfico de drogas, foi flagranteado e agora ficará à disposição da Justiça. Com imagens de Juarez da Silva, Eliane Alves para o Rondônia. Obrigado, gente.